O estudo é um futuro de uma nação. A nação que olha para a educação, ela tem futuro. Então, gente, nós estamos fazendo a nossa parte, não só eu, mas o diretor, Zé Carlos, Léa, como coordenadora, todos os professores e professoras estão fazendo a parte deles. As crianças estão fazendo a parte delas, estudando, e com certeza eu vou estudar mais ainda. E vocês, pais, ajudem esses professores. Ajudar em que sentido? Em fazer com que a criança estude, fazer a tarefa de casa, fazer com que a criança realmente se sinta feliz em ir para a escola. Não tem coisa melhor do que isso. Um abraço a você que acessa Tapera TV. Estamos na localidade de Campo Alegre, município de São Terezinha, na escola Núcleo 3 de Campo Alegre, que hoje formou suas turmas. Prefeito Ailton, hoje a comunidade de Campo Alegre, dentro da educação município, formando as turmas. É isso, para mim é um motivo de alegria, né? Estar aqui em Campo Alegre, participar desse primeiro evento, em que forma a turma de formandos, né? Crianças de primeiro e quinto ano. Isso para mim é uma alegria muito grande. Então, assim, as pessoas, os pais, as crianças, professores, né? Todos felizes e todos de parabéns por ter feito um evento tão importante, tão bonito, né? E fez com que também a sociedade pudesse estar participando. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui hoje. Agradeço a toda a equipe da escola. Agradeço aos pais, às crianças, né? Que se fizeram presente, né? E é assim, a educação, como eu falei nas minhas palavras, a educação, além de ser o futuro de uma nação, ela faz com que as pessoas se integrem, né? Seja pai, seja tio, seja tia, seja avó, né? Crianças de todas as idades, jovens, adultos. A educação é uma integração de pessoas em que se reúnem para aprender mais, para estudar mais. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estar hoje aqui, presente nessa formatura dessas crianças, porque, com certeza, elas serão o futuro, não só de Campo Alegre, mas de Santa Terezinha, da Bahia, do Brasil e, quem sabe, até do mundo, né? Porque hoje, né, as coisas, os campos, os lugares, estão ficando, né, pouco distantes com as tecnologias e também com os conhecimentos. Então, a gente lembra que no nosso município já existem jovens que fazem faculdade e foi através de incentivos que fizeram com que eles pudessem ir para a faculdade. A gente espera que esses jovens também, de Campo Alegre, que estão se formando hoje, essas crianças, possam ser futuros doutores, possam estar numa faculdade daqui a alguns anos. Então, para mim, é um motivo de alegria estar aqui hoje, contribuindo com essa maravilha que está sendo essa formatura. A gente aproveitou esse momento também para colocar uma placa simbólica, né, mostrando o que foi feito aqui nessa escola. Uma escola que, quando a gente pegou a administração, tinha uma escora no meio dessa sala, onde as crianças ficavam embaixo e aquela escora no meio, escorando, né, o pé direito, a peça da sala para não cair o telhado em cima. Isso era uma vergonha. E, graças a Deus, hoje a escola tem piso cerâmico, tem forro, tudo consertadinho, o telhado todo bonitinho, né, e tantas outras coisas que a escola teve. Ampliação de cantina, né, colocação de grades, de proteção. Então, isso, para a gente, é um motivo de muita alegria. Fora outros materiais que foram conseguidos pelo PDDE. Então, eu só tenho a agradecer a toda a equipe, né, por esse momento tão importante aqui em Campo Alegre, que foi a formação dessas crianças e essa festa de formatura que aconteceu aqui hoje. Prefeito Ailton, final de mandato, mais a educação de Santa Terezinha, nos seus quatro anos. Quais os avanços que aconteceram na educação do município? É, graças a Deus, tiveram muitos avanços, né, a gente conseguiu cadeiras e cadeiras novas, carteiras e cadeiras novas para todo o município. Todas as escolas têm desse tipo de cadeira e carteira que são três tipos, né, de três tamanhos, de boa qualidade, né. Tivemos reformas em todas as escolas, umas mais do que as outras. E a qualidade de ensino. Hoje, os pais de Campo Alegre, eles elogiam os professores. Então, tivemos muitos avanços, né, além da questão do transporte escolar, que nós conseguimos quatro ônibus daquele amarelinho, né, e tantas outras coisas que já foram colocadas. Agora mesmo a gente está construindo cisternas de 52 mil litros para as escolas, né, que é a cisterna de 52 mil litros na parte de baixo, depois vem um outro tanque com a proteção de cimento e uma bomba para que possa, assim, bombear para a caixa d'água e levar para as torneiras da escola. E esse programa também abrange filtros, né, que vão estar filtrando água para as crianças beberem água saudável e potável. Então, para a gente é um motivo de muita alegria saber que em nosso município a evolução no âmbito escolar foi muito grande. Além de geladeiras novas para as cantinas que não tinha, fogão e tantas outras coisas, né, lembrando também da merenda escolar, que graças a Deus findamos os nossos quatro anos sem faltar merenda escolar nas escolas, né, então, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje participando desse evento tão maravilhoso. E desse avanço também para os professores foi aprovado o PME. Ah, é, o PME e também o plano de carreira, né, dos professores, o plano de carreira de magistério, que vai dar segurança aos professores, né. Antigamente os professores eram trocados de lugar de qualquer forma, antigamente os professores tinham os adicionais e de repente eram tirados, seus direitos eram tirados. E graças a Deus com esse plano de carreira ficou sólida, aprovada em lei pela Câmara de Vereadores, todos os direitos dos professores, né. A gente lembra também dos deveres que os professores têm que ter, mas também lembra dos direitos que eles têm e que graças a Deus agora estão mais sólidos e mais garantidos através dessa aprovação do plano de carreira dos professores de magistério de Santa Terezinha. Então, o prefeito deixa aí um legado dentro da educação que mudou a vida do município e que fez com que a educação do município evoluísse. Com certeza, graças a Deus, né, essa questão de estrutura, essa questão de leis, essa questão de tudo que a gente lutou, a questão do transporte, tudo que a gente lutou para ter uma educação de qualidade, a gente está fazendo e espero que o nosso futuro prefeito Zé de Zila possa dar continuidade a esse trabalho e fazer até melhor do que a gente. Muito obrigado, prefeito, mais uma vez, a sua entrevista à Tapera TV. A Tapera TV sempre aí na sua audiência e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Obrigado.